Discussão única do PR nº 008, barro 2021. Projeto de resolução. Autoria, vereadores, paulinos condutores, Edgar Sasanke, Rogério Timóteo, mesa diretora do Legislativo. Assunto, altera a resolução nº 642, barro 2005, de 29 de setembro de 2005, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Esporte Jacarei, relativamente ao horário do início das sessões ordinárias. Projeto de resolução que altera a Lei nº 642, de 2005, de 29 de setembro de 2005, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jacarei, relativamente ao horário do início das sessões ordinárias. Artigo 1º. O capítulo do artigo 70 da resolução nº 642, de 2005, de 29 de setembro de 2005, regimento interno da Câmara Municipal de Jacarei passa a ter a seguinte redação. Artigo 70. A sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacarei, independente da convocação realizada, a realização realizada, às quarta-feira, com início, às 15 horas. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. É consenso dos autores da presente propositura que o horário atual de início da sessão ordinária do Legislativo, 18 horas, não vem atendendo satisfatoriamente à necessidade da Casa, inclusive porque, dadas as pautas tratadas e as fases que as compõem, estão se arrastando até altas horas, prejudicando o seu bom andamento e acompanhamento ao vivo, pela população das discussões e pronunciamento ávidos. Registra-se também que a Câmara Municipal reduziu significativamente o número de sessões solene, porém não deixou de prestar as homenagens previstas em seu calendário e que tem acontecido através de solenidade na parte inicial da sessão ordinária, sempre com discursos e entregas de diplomas, por justo reconhecimento o que efetivamente retarda o começo de seu expediente rotineiro. Assim, justificado a presente projeto, a resolução aguarda-se a sua aprovação em plenário. Assina esse projeto, vereador Abdi Mardureira, Hernandes Barreto, Maria Amélia, doutor Rodrigo Salomão, Rodrigo não, Sônia Regina Gonçalves, Sônia Patas da Amizade, vereador Dude, vereador Paulinho do Esporte, vereador Roninha e vereador Valmir do Parque Meia Lua. Esse é um projeto feito e assinado por todos esses vereadores. Projeto esse que a gente trouxe para essa casa, a reivindicação de alguns vereadores, alguns munícipes, muitos trabalhadores, que a Câmara, através de suas sessões, vem se arrastando até altas horas e com isso dificulta, tanto para as pessoas assistirem, muitas vezes ultrapassam os horários. E a gente trouxe a apreciação dos nobres vereadores para que as sessões comecem às 15 horas. Sessão que antigamente, 2017, 2018, começava às 9 horas da manhã. E muitas pessoas criticavam muito essa casa. Muitas pessoas nos diziam que 9 horas da manhã começar a sessão de cama era um absurdo, porque muitos não acompanhavam, muito cedo, muitos estavam trabalhando. E, quando se votava projeto polêmico nessa casa, muitos que queriam estar aqui não tinham condições de estar acompanhando aqui no plenário. e a gente fez esse projeto trazendo para a noite, para atender, assim, uma demanda grande da população. E, na época, a gente fez esse projeto para as 16 horas, através de uma emenda do vereador que levou para as 18 horas, passou-se às 18 horas. Entendo eu que as 18 horas, com certeza, está prejudicando muito. Mas tenho certeza também, se os nobres vereadores analisarem de começar a sessão de câmara às 15 horas da tarde, com certeza, contemplará essa casa e também contemplará a população da nossa cidade, porque os projetos vão ser começados a votar a partir das 17, 18 horas. Entendo eu que o horário das 9 horas da manhã, principalmente os trabalhadores, aqueles que trabalham no comércio, ou que trabalham nas indústrias, e aí os projetos polêmicos, 11 horas, meio-dia, uma hora da tarde, esse praticamente é um horário de almoço dos trabalhadores. E muitos trabalhadores que trabalham na fábrica, esse é o horário de almoço, muitos que estão em casa, estão almoçando, e aí deixa de estar participando dessas discussões importantes que são os projetos que vêm para essa casa. Por isso, eu acho que às 15 horas atende a população, atende os trabalhadores e também atende os vereadores. creio eu que nós, enquanto vereadores, não podemos estar discutindo qual horário que é melhor para nós. Porque até mesmo quando a gente disputa a eleição, a gente diz o seguinte, eu vou estar 24 horas à disposição do povo e da população, eu vou estar lá o que o povo e a população precisar. Então, creio eu que essa adequação não é para atender os vereadores, porque o vereador, ele tem que estar a serviço do povo, independente da hora ou não. a gente fez esse projeto para trazer para essa casa, para adequar, para atender mais uma vez os trabalhadores dessa casa, para atender a população, porque eu tenho certeza que às 18 horas, quando o trabalhador chegar em casa, ele vai assistir os projetos polêmicos, vai assistir os projetos que vêm para essa casa. Então, eu fui um dos autores do projeto que levei, que fiz, para que a sessão mudasse para a noite, e hoje, mais uma vez aqui, eu me posiciono contra a sessão de Câmara voltar para as 9 horas da manhã, porque a gente vai estar retroagindo ao passado que não era de bons olhos, visto pela população da nossa cidade. Creio eu que 15 horas atende a população, atende os trabalhadores e a gente não vai terminar tão tarde assim como está terminando. Então, é nesse sentido que a gente mudou as sessões solene. Antigamente, sessão solene fazia em outro dia, e aí tinha que convocar os vereadores para estar vindo. A gente já trouxe as sessões solene aqui para essa casa, juntamente, no dia da votação da sessão, justamente, para que os vereadores se adequem a esse dia, que é um dia só por semana, gente. É um dia por semana. E o vereador que dizer e que falar que está ficando tarde para ele ir embora, que um dia por semana não dá para ele vir aqui às 15 horas e votar, porque eu sei, eu acho que tem que se adequar à sua agenda, e nós somos vereadores, nós estamos aqui a serviço do povo, da população. Nós foi votado pelo povo, pela população. Dizer que começar às 9 horas vai ser bom para quem? Para os vereadores que estão aqui ou para a população? Então, eu acho que é nesse sentido que eu defendo que tem que ser às 15 horas, porque nós vamos atender o povo e a população, e esse vereador foi eleito para isso e vou continuar defendendo que seja à noite para que sejam votados os projetos para que a população vêm para essa casa. Eu tenho certeza, vereador Hernandes, que se a sessão de câmara hoje fosse às 9 horas, não estava aquele pessoal aqui da Capoeira, que fez um espetáculo aqui para nós, não estava, as famílias, Paulinho, do seu projeto aqui, não estava, porque eu conheço todos eles, estava trabalhando, não teria condições de vir aqui para prestigiar. Essa é a realidade. Nós passamos para os projetos aqui importantíssimos, aonde as pessoas veem, porque era depois das 17 horas, porque é às 18 horas, porque geralmente as pessoas trabalham até 2 horas da tarde, quem trabalha em fábrica, no primeiro turno, no segundo turno. Então, creio que voltar para de manhã, como era no passado, vereador Hernandes, muitas pessoas nos criticavam. 9 horas da manhã, hora que muitas pessoas que trabalham à noite estão dormindo, muitas pessoas estão trabalhando no comércio. O comércio vai ficar difícil de assistir uma sessão de câmara, de assistir os projetos. Então, eu defendo que seja às 15 horas, peço que os nobres vereadores reflita em relação a este horário, porque eu tenho certeza que voltar para as 9 horas da manhã, com certeza, vai de encontro aí a vontade do povo e da população. E esse humilde vereador está aqui para trabalhar a serviço do povo e da população, em defesa da população, para que a população participe das discussões, participe dos projetos polêmicos, e tenho certeza que se voltar para as 9 horas, pode atender muitos vereadores, mas não vai atender o povo. E nós estamos aqui para trabalhar para o povo, e é dessa forma que a gente foi eleito para continuar trabalhando e defendendo a população da nossa cidade. Então, eu peço aos 9 vereadores que reflitam muito bem. Voltar para as 9 horas é retroceder no passado, que já não deu certo, e se voltar, com certeza, a crítica da população vai ser em cima dessa casa. Projeto está em discussão. É, hoje. Hoje os projetos estão dando dor de cabeça para nós. Mas é para descontrair que vai dar 11 horas da noite, nós estamos aqui, e esse projeto que foi falado aqui, eu vou usar o tempo do Paulinho, que falta só 4 minutos. Ah, não, agora dá para usar o meu. É de grande importância, Paulinho, eu vou tirar o boneco, o munícipe mandou mensagem para mim, falou que o meu rosto está escuro com o boneco, ele não está enxergando a minha cara. É de grande importância para a casa, eu concordo, sim, com a fala do presidente. É um momento de discussão muito boa para a casa, mas o projeto veio para a casa sem que nós se reunísse, né, e tentasse discutir o pensamento de cada um antes de decidir, porque ficou agora meio confuso. Tem uma emenda agora aí, de nós que assinamos também, para voltar às nove. E o presidente veio aqui, respeito ao presidente, boa fala, presidente, viu? Boa fala, deu para compreender. E, certo ponto, é bom para o munícipe participar, mas também tem a questão da TV, que depois vai mostrar tudo o que está passando aqui. E aqueles interessados em rever o que essa casa está passando para a cidade, vai ver na televisão, vai ver nas redes sociais, nos canais dos nove vereadores. Mas, assim, vendo para o outro lado, horário de serviço, vai eu descobrir que hora que aquela questão que vai ser discutida, o interessado daquela questão está trabalhando ou não. Como que eu vou saber disso? Difícil. Então, ficou difícil. então, acho que, para não colocar espada e fogo em nós, vereadores, repito a fala do Fravinho, que suspende esse projeto, para que a gente possa discutir isso daí, porque eu acho que não é viável a gente chegar agora e votar um projeto que não paramos para sentar nós aqui, interno, discutir. Vereador, me permite uma parte? Por toda, Paulinho. Com todo respeito ao novo vereador Roninha, eu só trouxe esse projeto para essa casa porque todos os vereadores assinou para as 15 horas, está aqui a assinatura de menos Rodrigo Salomão e vereador Flavinho. Todos os vereadores concordaram às 15 horas, então está aqui, quando o vereador fala que não foi discutido, está aqui a assinatura de todos os vereadores concordando que teria que ser às 15 horas, senão não tinha trazido esse projeto para essa casa. Então está aqui, assinatura de todos os vereadores concordando para as 15 horas. Se tem uma outra emenda agora e os vereadores assinou, eu acho que o projeto foi discutido. Presidente, eu concordo, mas foi assinado às vezes por mim e para os outros nobres vereadores na casa, de repente, no momento que o presidente pediu para que pudesse colocar esse projeto na casa e logo em seguida agora aqui na sessão apareceu essa emenda e também nós que votamos, que aceitamos o seu pedido, aceitamos também ali junto uma discussão a respeito da emenda. Aí ficou confuso, presidente. Então, acho que está na hora de a gente sentar, somos todos adultos, acho que está na hora de a gente sentar porque é uma decisão que vai mexer com a cidade, vai mexer com a cidade, vai mexer com a população, vai mexer com nós, vereadores, também, que temos também não só o nosso compromisso com a casa, mas com a vida particular. Olha o horário que é aqui. Eu queria estar agarrado com o meu mozão agora. Onde eu estou? Não, é verdade. Não, você não está risada, mas é verdade. Você acha que eu queria estar aqui? Mas eu tenho compromisso com a população, com a casa, respeito as normas da casa e vou seguir. mas fica aí o meu pedido, se puder, para que a gente possa discutir e fazer o melhor para a população, peço adiamento desse projeto. Por quantas sessões, vereador? Uma sessão suficiente, não está tudo aqui um perto do outro, presidente, uma sessão suficiente para que a gente possa discutir. Fica aí a critério de cada um. Pelo amor de Deus. proposta do vereador Roninha, suspenda o projeto por uma sessão. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Proposta rejeitada. O projeto continua em discussão. Sr. Presidente, eu quero discutir o projeto aqui mesmo. Eu, particularmente, não tenho problema de horário, até porque, quando eu decidi ser vereador, eu pedi o afastamento da minha igreja, pedi o afastamento dizendo que eu estaria à disposição da população, que esse mandato meu seria um mandato inovador e eu estaria pronto a servir o povo. Estou aqui cansado? cansado, não vou dizer que eu não estou cansado, porque eu estou aqui cansado. Dei uma fugida ali no meu gabinete, esquentei a minha marmitinha, que é a minha esposa, linda esposa, que está em casa agora me assistindo. Um beijo, meu amor. o horário, o vereador Edgar Sasaki, o horário ali. Pode pôr seis? Pode pôr seis? E eu não tenho problema de horário, até porque eu ficava na madrugada no samba, vivia na madrugada no samba, virava à noite no samba e não tinha problema. Não tinha problema para mim. Eu virava à noite no samba, virava à noite. Agora eu estou servindo aqui nessa casa e vou olhar para o horário. Falei aqui para o presidente, presidente, olha a hora. Meu Deus do céu, o negócio hoje vai até tal horário. Eu não tenho problema, vereadores, de horário. Quero deixar bem claro aqui. A partir do momento que nós firmamos aqui um voto de ser às três horas da tarde, eu não vejo problema manter a minha votação de três horas. eu não vejo problema manter o meu voto de três horas. Eu não vou mudar o meu voto. Agora, se tem uma emenda e a maioria é que manda porque o plenário é absoluto, isso eu não posso ser contra um plenário absoluto. Nós temos que entender que o plenário é que manda na votação e, sendo assim, o plenário mandando, eu sou contrário à votação do plenário. quero deixar bem claro porque eu já coloquei lá para três horas da tarde. Eu acho que teria que ser três horas. Se for nove da manhã, eu vou estar aqui oito horas da manhã ou sete da manhã eu estarei aqui. Se for seis horas da manhã, senhor presidente, eu vou estar aqui seis horas da manhã e não tenho problema estar aqui seis horas da manhã. Faço reuniões também lá no culto na minha igreja e chego cedinho lá para fazer o culto. Não tem nenhum problema. Às vezes participa de vigília, não tem nenhum problema. Eu estou à disposição da população da cidade. Quero deixar aqui bem claro que a população que me elegeu não tem problema de horário. Não tem problema. Não tem problema de subir ali, esquentar uma marmita, comer um lanche. Hoje chegou dois lanches. Chegou dois lanches hoje. A assessora veio e falou assim, tem um lanche quentinho lá. Eu falei, não vai dar tempo, só um minuto, vereador. Eu falei, não vai dar tempo de comer, esfriou o lanche, coloquei na geladeira, esquentei a marmita, comi a marmita. O vereador está ali com o lanchinho dele. E aí chegou mais um lanche depois, eu falei assim para o esposo da assessora, olha, guarda na geladeira porque já tem mais dois para comer amanhã. Então, gente, não tem problema pois não, vereador. Pastor, só para compreender a minha fala, a preocupação da minha fala não é com o meu horário aqui. Eu também chego a hora que quiser, eu vou chegar aqui, eu estou pronto para atender. Mas a preocupação da fala do presidente na tribuna que deu a entender que ele está dizendo do projeto é preocupado com a população comparecer aqui horário, não desse novo, vereador. Eu estou aqui a qualquer horário, como o senhor acabou de falar. concordo, que eu também era do samba, eu era da noitada. Vereador Roninha, do Podemos, fique em paz, vereador. Vereador, fique em paz que a minha fala não é com Vossa Excelência. A minha fala, ela é com respeito ao meu mandato. E o meu mandato está à disposição da população, quero deixar bem claro aqui. Eu acho que deveria ser votado hoje, já decidir isso hoje, para já matar o problema. Se vai ser nove horas, não tem problema, os vereadores que quiserem decidir, decidem nove horas. Não vou ficar naquela debate. Eu só sou contrário a ser nove horas porque eu coloquei no papel que vai ser três horas, então, tanto é que eu não assinei aí com os vereadores. Mas nada contra, quer mudar para nove horas por causa de, às vezes, um por causa do horário de trabalho, outro porque tem um a fazer lá fora. cada um aqui tem o seu nicho de trabalho, tem os seus problemas a ser resolvido, e eu acho que tem que votar de acordo com o que você tem que fazer. Estou aqui, quero deixar bem claro, segunda a sexta-feira, todo mundo me conhece, sabe o horário que eu chego, que eu saio. Quando chega um pouquinho mais tarde, é porque eu estou fazendo alguma coisa particular, minha, mas estou à disposição. O horário que colocar, eu vou estar aqui. Se votar nove horas, eu vou estar aqui. Se quiser votar três da madrugada, eu vou estar aqui, porque eu sou vereador, vou ter que estar mesmo. Então, vereador, o que votar, eu estarei, mas quero deixar meu voto aqui para três horas da tarde, vamos trabalhar, porque nós temos que trabalhar pela população, e é isso que nós temos que fazer. São José dos Campos, a sessão é duas vezes na semana, tá? É duas vezes na semana, seu presidente, duas vezes. Lá é duas, aqui é só uma vez na semana, e uma briga, misericórdia, gente. Vamos fazer três vezes na semana, eu vou vir as três vezes, tá? Não sei quem concorda, vamos pôr em votação. Não sei se quer pôr em votação. Pode pôr em votação? Não, mas deixa isso aqui para depois, porque eu estou disposto a ficar, se é cinco vezes na semana, eu estou aqui cinco vezes na semana. Mas, gente, cada um tem o seu discurso, tá bom? eu sou três horas da tarde, falei que ia falar só um pouquinho, mas já passou o tempo todo. Já aqui, tá aqui todo mundo, né? Hein, Roninha? Eu gostei lá do negócio ali, do mozão, entendeu? Gostei, por isso que eu mandei um beijo para minha esposa. Gente, família é tudo de bom. Infelizmente, querem destruir a família e colocar a goela abaixo, coisas que não venham ao caso agora. Olha, é brincadeira. Depois eu vou falar sobre isso. Bom, gostaria de comentar... Desculpa, é que eu estou querendo falar e os homens são mais rápidos que as mulheres aqui. Quando eu vi, já tenho na tribuna. Seguinte, eu acho que ninguém está aqui brincando, está todo mundo aqui trabalhando, eu também estou aqui todos os dias, mas também não tem problema de horário. Aliás, se é para falar em horário, quem é protetor de animais não tem horário para nada. A gente não tem final de semana, a gente sai correndo para atender animais. Então, eu acho que a discussão aqui, na minha opinião, não é essa. Quem faz mais, quem acorda mais cedo, quem acorda mais tarde, quem fica mais, quem fica menos. Eu olhei agora para trás, não tem ninguém aqui na tribuna, no plenário, aliás, assistindo a sessão de câmera. Já começa daí. Ninguém. Espera aí. É, vocês acham que tem que ser que é horário, né? Então, não tem ninguém na tribuna está assistindo. Então, para mim, esse é o primeiro ponto negativo. Eu gostaria que isso aqui estivesse repleto de pessoas assistindo os nossos comentários, as nossas votações. duvido que tem muita gente em casa agora, até esse horário, assistindo, né, a fala nossa aqui. Minha mãe mesmo já mandou uma mensagem para mim que ela está indo dormindo, que ela não aguenta mais. Entendeu? Então, acho que a gente tem que ser realista. Fora o gasto que tem aqui na Câmara Municipal. Olha a cara dessas pessoas, todos cansados. Eu estou esgotada. Então, não é um fato de estar ou pode, eu também posso ficar. Só que a gente não rende como deveria render. Não é? E outra coisa, essa sessão passa depois. Tanto que, quando eu saía daqui, eu chegava na minha casa e assistia tudo de novo para ver eu falando o que eu tinha falado, se eu tenho que melhorar, se eu não tenho que melhorar. Então, eu acho que aqui não é falar eu posso, eu fico. Todo mundo pode ficar, porque todo mundo trabalha aqui. Não tem o que trabalha menos e o que trabalha mais. Aqui, eu acho que tem que ser relevante. Outra coisa, se vale a pena continuar nesse horário, o cansaço, porque aqui todo mundo é humano, não é? Todo mundo fica cansado. Vale a pena gastar, não é? As pessoas ficarem aqui, energia rolando solta aqui, com ninguém estar assistindo. É o que eu falo, se eu olhasse para trás e esse plenário estivesse cheio, eu ia ser a primeira a falar que tem que continuar no horário que estamos agora. até o nosso amigo foi embora, o ex-vereador que estava aqui. Então, gente, é cansativo? Sim. Ninguém é super-herói aqui. Principalmente quem tem família, tem filho pequeno, eu que tenho 14 pessoas na minha casa, entendeu? Então, se mudasse alguma coisa, se eu soubesse que está todo mundo assistindo nesse horário, eu ficaria, não tem problema nenhum. Agora, 9 horas da manhã, 15 horas, eu entendi o que o Paulinho falou, a única coisa que eu estou em dúvida é por causa da sessão solene. A única coisa. Porque, às vezes, as pessoas não conseguem, às vezes, participar da sessão solene. Só isso. Mas, eu gostaria da mudança de horário, justamente pelo cansaço físico. Porque aqui todo mundo é humano, a gente fica até 3 horas da manhã, tem que estar aqui de novo no dia seguinte. Quem é que aguenta? Não é? Agora, isso não significa que eu trabalho menos ou trabalho mais que qualquer pessoa. Aqui todo mundo trabalha, tenho certeza, e que trabalham muito. Está bom? Então, essa é a minha opinião. O projeto continua em discussão. Sr. Presidente, também quero contribuir daqui. E parece que as pessoas esquecem a história. Quando diz que na última legislatura, quando nós fizemos um projeto para determinar o horário da sessão, eu lembro que, na época, tiveram umas 5 emendas. Até se chegar no consenso das 18 horas. O Luiz Flávio estava aqui e lembra disso. eu acho que quando a pessoa assume um cargo público, ela tem que assumir certos ônus, certas responsabilidades. É criminoso aos cofres públicos que a gente tem feito aqui com essa sessão, quase até meia-noite aqui, pagando uma hora extra para vários funcionários. Funcionários da casa, pastor, que não querem ficar até essa hora. Nós, vereadores, não queremos ficar até essa hora. é improdutivo. Tem 10 pessoas assistindo a sessão no YouTube. Tem 10 pessoas logadas, eu acho que muitos aqui das assessorias. É improdutivo a gente mudar a sessão para 3 horas da tarde. Hoje, nós tivemos sessão solene, Sônia, uma sessão solene grande. tivemos as leituras do trabalho e o primeiro projeto já tinha sido votado às 5 horas da tarde, 5 e meia, mais ou menos. Perdão. 8 e meia, 9 horas. Se a gente transformar isso para as 3 horas da tarde, estaria sendo votado com sessão solene às 5 horas da tarde. Então, essa desculpa que o pessoal do comércio, o trabalhador vai sair do emprego para vir aqui, não existe. Se colocar as 3 horas da tarde, vão ser real. Hoje, nós tivemos, precisa organizar, precisa organizar melhor esses projetos que são pautados. 8 projetos num dia é improdutivo. Vereador Rodrigo, só uma correção, só. O vereador falou que paga hora extra, só para corrigir, só, não se paga hora extra, não está pagando hora extra, só para corrigir, porque a pessoa que está em casa, ela pensa que está pagando hora extra. Nenhum funcionário recebe banco de horas, nada, não tem nada, fica aqui, não sei, pessoal de copa, limpeza. Não, não, tem horário já combinado, não está pagando hora extra. Então, aí é menos mal, até aí, e não tem... Fica com banco de horas, não fica? Paga ou não paga? Então, existe um custo. Lógico que existe. E não tenho nenhum problema que, se eu tivesse errado, eu vim pedir desculpa, mas existe um custo extra e deve existir adicional noturno, uma série de coisas. então, hoje eu acho que... E não é vergonha nenhuma você discutir, voltar atrás, repensar melhor, e hoje nós sentamos aqui, alguns oito vereadores assinaram uma emenda, e eu estou incluso para que a gente volte essa sessão para as nove horas da manhã. Eu vou falar para você, Edu, muitos idosos que a gente encontra na rua, que antes acompanhavam a nossa sessão de câmera na parte da manhã, não assiste mais à noite. Como é que você vai competir com novela, jornal nacional, futebol? Então, assim, de verdade, eu vou votar favorável ao projeto, mas favorável à emenda que retorna à sessão para as nove horas da manhã. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos. Bom, sobre esse projeto que nós vamos mudar hoje, quando eu votei junto com o Paulinho dos Condutores, era nove horas, nós votamos para dezoito horas. Paulinho lembra disso, que aqui não ficava quase ninguém. Ele está lembrado. Vai até puxar aí que não vinha ninguém. Aí veio o coronavírus, aí veio para as nove horas. Aqui na Câmara Municipal, veio para as nove horas. agora, pusemos eles, esse projeto, por causa do coronavírus, foi diminuindo e tal, para seis horas. Olha para vocês, vê, população da cidade de Jacareí, vê quem está falando aqui, verador Valmir do Parque Minha Lua. Nós, tem dia que sai daqui, nós sai daqui meia-noite e vinte e cinco. Eu tenho falado aqui, não tem uma pessoa aí dentro, aqui na Câmara, só tem os veradores e os assessores. Amanhã, a gente tem que chegar aqui de dez para as oito. A gente quase que não dorme. Eu, pelo menos. Eu acho que se jogar para quinze horas, ser quinze horas, o que que vai acontecer? Que conforme vai apresentar projeto de nome de rua, vem a família, aí vem tirar foto, aquela turma toda, está certo? Nós vamos acabar saindo daqui mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia. E conforme foram os projetos, começando em quinze horas. Então, o que que eu fiz? Também, eu assinei o projeto para as quinze horas. Gente, mas assinar, nós estamos aqui, Paulinho, presidente, ainda estamos aqui, é democracia. Nós estamos democráticos. Então, os vereadores têm que discutir as coisas que vai, que o povo vai entender. Não é porque eu assinei que eu tenho que votar. O voto é o voto. Agora, nós fizemos uma emenda, oito vereadores para as nove. A maioria vai vencer? Vai vencer no voto. Não tem problema, nossa amizade continua a mesma. Nós vamos começar a trabalhar a mesma coisa para o povo. O povo não vai perder nada disso aí. Agora, olha para vocês verem. Hoje, a população vai ver que hora vai terminar hoje. nós estamos, no último projeto, ainda foi retirado dois projetos. Que horas nós vamos sair daqui hoje? Umas duas horas da manhã, porque cada um vai falar dez, doze minutos. Aí nós vamos chegar em casa, amanhã, dez para as oito, eu tenho que estar aqui de novo. Quer dizer que a gente não vai dormir nada. e esta aqui, se fala muito que tem que economizar a energia, a IDP bandeirante, por que está gastando tanto aqui hoje? Então, nós temos que entrar no consenso, consenso, de vir mesmo para nove horas. Não tem problema nenhum. Eu acho que a gente foi votado pelo povo, também a gente tem que respeitar o voto de cada um aqui. Nós temos que respeitar o voto de cada vereador aqui dentro. Quanto de gente diz para mim, vereador, eu não aguento mais ficar no sofá vendo vocês até meia-noite, meia-noite e meia, uma hora da manhã. Quem que vai ficar vendo TV até meia-noite aqui? Esses idosos? Não vai ver. E sempre quem está acompanhando a TV Câmara é pessoas idosas. Pessoas que estão querendo ver o problema da cidade. Então, gente, eu digo para vocês, a realidade é essa. Nós temos que ter, nesse mundo, eu que tenho quatro mandatos, fui eleito, tenho cinco mandatos, mas tenho quatro mandatos diretos, tem que ter muita democracia nessa Câmara Municipal. Entender que aqui cada um tem o seu jeito de trabalhar, o seu modo de trabalhar. o Zé Leitor, o Zé Leitor colocou os vereadores aqui, quem manda nos vereadores são o Zé Leitor. O Zé Leitor tem que acompanhar os vereadores, acompanhar o seu trabalho, acompanhar o que vai, acompanhar o que não vem, ver na TV Câmara, ligar para os vereadores. Agora, eu, sinceramente, eu sei que até mesmo os vereadores aí têm que respeitar os idosos. Eu tenho 68 anos, eu já não estou aguentando mais essa situação. Então, meu voto, vou votar para nove horas. O projeto continua em discussão. Quase bom dia já, né? E depois da fala do vereador Valmir, fica difícil a gente subir aqui. Falou bonito hoje, vereador. Falou de democracia. E é tão importante, né, a gente falar e praticar a democracia. E eu acho que nesse momento de debate, de um ponto tão importante que vai afetar a audiência da TV Câmara, a participação das pessoas, eu quero falar aqui com um pouquinho de experiência, porque já tive outro mandado de 2013 a 2016 e vereador Edgar também, vereador Rogério Timóteo, e a gente escutava nas ruas a não participação. Se ia participar da sessão de Câmara ou não, é uma outra história, mas usava-se isso como discurso, de que não ia porque não tinha possibilidade, porque estava trabalhando, estava na escola, um jovem que queria participar, enfim, é algo que a gente só com o passar do tempo que nós vamos descobrir se isso daí de fato poderia acontecer ou não. Mas o que eu gostaria de deixar aqui para os senhores e para as senhoras é que já foi às nove, já foi às dezoito, mas a gente não começou ainda nenhuma sessão, não houve na história da TV Câmara nenhuma sessão partindo das 15 horas ou das 16 horas. Por isso que eu assinei o documento tentando buscar o equilíbrio para que começasse a sessão, a sessão é dividida em três partes, a primeira parte são os expedientes. Hoje nós temos que lembrar que hoje foi um dia típico que nós tivemos uma sessão solene, que nós tínhamos oito projetos na pauta, dois foram retirados, nós estamos no sexto discutindo e se a gente for fazer a conta, nós vamos ter sete ou oito horas, então nós vamos chegar no horário que foi citado aqui por causa dessa quantidade de projetos. Até fiz minha crítica, falei para o presidente, eu acho que é importante a gente poder debater e colocar nosso ponto de vista, eu acho que deveria ter um controle da pauta para a gente não ter essa quantidade grande de projetos sendo discutidos no mesmo dia, porque fica de fato improdutivo. mas pegando o exemplo de hoje, que nós tivemos tudo e mais um pouco, se fosse as três horas, terminaria aproximadamente dez horas da noite, é só fazer a conta, sete horas das quinze até as dez horas, sete horas, seria sete horas, mas isso no caso extremo como eu estou colocando. Então, no meu ponto de vista e respeito todas as opiniões aqui, isso que é a democracia, né, vereador Valmir? Eu acho que a gente poderia ter uma tentativa para que essa casa não fosse taxada como a casa que está fechando as portas ou que não está dando o direito do cidadão de participar. Se vai participar ou não, é uma outra história, só o tempo vai nos dizer. Tá bom? Então, eu sou favorável às quinze horas, já assinei, acho que a gente vai colocar em votação aqui, talvez a gente não consiga deixar no período da tarde, mas gostaria de colocar o meu ponto de vista. projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que faça a votação. Pois não, vereador, pode? Eu quero colaborar também. Nós que estamos nessa casa há muito tempo, eu estou nessa casa há nove anos e a gente sabe como que funciona. A gente já passamos a ficar aqui até três horas da manhã. ficamos aqui, eu e o Valmir tivemos aqui nessa casa o dia que nós fomos embora. Não sei se foi três e quinze ou três e meia, mas é o horário que nós tivemos aqui. e não tinha uma alma viva sem seus funcionários e os vereadores. E isso ocorreu várias vezes, tá? e a gente sabe a dificuldade e a gente sabe a dificuldade que é, tanto para os funcionários que no outro dia vão estar aqui amanhã, sete e meia da manhã, estão todos aqui batendo cartão, e nem todos os vereadores vão estar aqui nesse horário. Mas não é esse o fato relevante, é a população estar presente. Quantos debates importantes nós tivemos nessa casa e não compareceu nenhum no auditório, só comparece quando é coisa polêmica, quando é época de eleição, pode ver aquele grupinho que sempre vem aqui, cadê eles que nunca mais apareceram? Só aparece na época de eleição para criticar, para falar, aparece agora para poder prestigiar, reclamar de alguma coisa. Então, a gente sente muito, a gente está falando agora que são quase meia-noite, mas quantas vezes aqui, sete, oito horas da noite, não tinha uma pessoa. E a gente também fala dos horários aí das homenagens. As homenagens nunca foram no momento de sessão de câmaras. Ela foi, quando agora, quando chegou a pandemia, ela sempre foi em outros dias. E vem, quem está interessado na homenagem. É que nem audiência pública, se você pegar aí, o único vereador que vem em todas as audiências públicas foi o Valmir. e muitos vereadores não vêm, vem na audiência pública que interessa para ele. E é a pura verdade. Entendeu? Então, temos que analisar com carinho, porque não é tão simples assim, a gente chegar e falar, vai mudar o horário, vamos pensar na população. claro que nós pensamos, eu venho todos os dias aqui, estou na rua todos os dias, nesses nove anos. Eu saí de uma empresa que tinha 16 anos de empresa, saí da empresa para ser vereador, para trabalhar pela população. Nenhum dia eu deixei de vir na Câmara. Teve dia que até sábado e domingo eu estava aqui. Entendeu? Então, não podemos falar que nós vamos esquecer da população, deixar de trabalhar pela população, jamais. Nós assinamos para três horas, assinamos, porque até aquele momento não tinha outra opção, porque naquele momento que nós assinamos às três horas, nós questionamos para nove horas da manhã também. mas não foi aceito naquele momento e agora sim entramos com a emenda e nós já temos oito assinaturas. Espero que todos cumpram o que fizeram no papel. Então, nós vamos sim pedir para levar para as nove horas. O vereador que trabalha às nove, às dez, às onze, às cinco, às seis, vai ser o mesmo caminho. E olha, vocês podem pegar a audiência antiga quando era nove horas da manhã e coloquem na audiência de hoje. Se vocês pegarem agora, quantas pessoas estão assistindo? Tem seis pessoas assistindo no YouTube e três são aqui. Dois vereadores e um da assessoria. Então, quer dizer que nós temos três pessoas da população assistindo nesse momento. está certo? Então, pessoal, temos sim que orientar a população, conversar com a população, trabalhar sim pela população e o que nós estamos fazendo. Não vai fazer diferença nenhuma de falar com o vereador e não está trabalhando porque é nove ou quinze horas ou é dezenove horas. O que vai mandar é o seu trabalho. O seu eleitor que quer realmente acompanhar o vereador, vai lá no seu Facebook, vai lá no seu Instagram, puxa, assiste a TV Câmara. Quando ele quer, ele vai e puxa, ele descobre. Quando é para questionar, ele vai lá e questiona para vir aqui, não vem. Se amanhã vierem questionar, vão falar uma vez, ah, os vereadores mudaram o horário de sessão. Mas você veio aqui para questionar porque sabia que a votação era hoje. Por que não veio aqui questionar conosco? Falar, poxa, vocês vão votar e como que fica as sessões? Como que vai ficar a população? Não apareceu uma alma viva aqui para questionar isso. Tá? Então, eu peço aos nobres vereadores que assinaram para que mude para as nove horas da manhã, que mantenham a sua palavra e vote favorável às nove horas da manhã. Está aqui o meu contestamento e vou votar às nove horas da manhã. Projeto continua em discussão. Emenda 1. artigo 1º, o capítulo do artigo 70 da resolução 642 barra 2005 de 29 de setembro de 2005, regimento interno da Câmara Municipal de Jacarei passa a ter a seguinte redação. Artigo 70, as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacarei, independentemente da convocação, realizar-se-ão às quartas-feiras com início às nove horas. Assina os vereadores doutor Rodrigo Salomão, Maria Amélia, Ábrea de Madureira, Dudi, Sônia Paz, Amizade, Runinha, Valmir do Parque Meia Lua, Paulinho do Esporte. A emenda nº 1 está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda nº 1 aprovada. Peço agora a votação, a leitura da votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Luiz Flávio. Eu voto contrário. Como vota a vereadora Maria Amélia. Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão. Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo. Mantendo a minha palavra, como eu falei que eu assinaria quando foi assinado, que eu votaria às três horas da tarde, mantenho minha palavra às três horas da tarde, sou contrário à emenda. Como vota o vereador Roninha. Favorável. Como vota o vereador Sônia Patas Amizade. Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Eu voto favorável, presidente. Como vota o vereador Ávila de Madureira. Eu voto favorável. Como vota o vereador Dudi. Favorável. Como vota o vereador Edgar Sassac contrário. Como vota o vereador Hernando Barreto favorável. Para o vereador o vereador менinha. a preem O projeto de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, Edgar Sasaki, Rogério Timóteo, Abre de Madureira, Dúdia Hernandes, Barreto, Maria Amélia, Paulinho do Esporte, Roninha, Sônia Pata da Amizade, Valmir do Parque Meia Lua. O assunto altera a resolução nº 642-2005, de 29 de novembro de 2005, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jacareí, relativamente ao horário e início da sessão ordinária. Foi aprovado por nove votos favoráveis e três votos contra, com a emenda. Próximo projeto.